Quem falou que você não vai ser feliz sem mim? Quem pegou sua felicidade e depositou em mim? Eu não preciso de alguém que me ensinhe a voar Mas que lembre que eu tenho asas Seria loucura completar alguém incompleto Eu prefiro transbordar de amor do chão até o teto Eu te desejo muitos amores Mas lembre que nem tudo são flores Anota aí que a gente merece amor Sobra e não sobra de amores Eu te desejo muitos amores Mas lembre que nem tudo são flores Anota aí que a gente merece amor Não sobra e não sobra de amores 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 E quem falou que você não vai ser feliz sem mim? Quem pegou sua felicidade e depositou em mim? Eu não preciso de alguém que me ensinhe a voar Mas quem lembre que eu tenho asas Seria loucura completar alguém incompleto Eu prefiro transbordar de amor do chão até o teto Eu te desejo Eu te desejo muitos amores Mas lembre que nem tudo são flores Mas lembre que nem tudo são flores Anota aí que a gente merece amor Sobra e não sobra e não sobra de amores Anota aí que a gente merece amor Sobra e não sobra de amores Sobra e não sobra de amores